Ajuda! Ajuda! Segura! Tu vai pra onde com essa galinha, mamãe? Tu vai pra onde? Segura! Tu leva pra comer? Comer o que, mamãe? Segura o frango! Vai! Não adianta passar mal não! Vai, pai! Vai! Segura o frango e pronto! Segura o frango, rapaz! Um monte de homem! Segura o frango! Vai, vai! Segura o frango! Pera aí! Pera aí, pai! Eu já vou colocar, pera aí! Segura o frango! Vai, segura o frango! Ele não vai ver que ele está não! Pera aí, pai! Fala certo! Vai! Segura o frango! Vai! Segura! Pera aí! Põe dentro da blusa dele! Segura o frango! Segura! Eu vou pegar! Tá! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ai! Ai! Segura o frango aí! Ai! 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 Segura esse frango! Segura! Segura esse frango! Segura esse frango! Segura esse frango! Segura esse frango! Para de achar lá no galinho o frango! Bora! Bora! Vira homem, rapaz! Que uma ação é essa? Se soltar o frango vai apanhar, hein! Tchau!